Aladinho, Aladinho Salve galera, beleza? Tô aqui postando o meu dos últimos vídeos aí do do Clock Tower 3, claro que ainda teve ainda alguns outros vídeos que eu coloquei que seria depois que vocês eram aqui, liberou né caramba, tem um monte de canal que eu coloquei aqui ó sem interesse, sem interesse esse canal, cara, o Youtube ele tem um sistema de por exemplo você vai lá e bota jogos Youtube ele tem um sistema que ele coloca qualquer porcaria pra você assistir, tá ligado? Eu tô aqui assistindo o meu último vídeo aqui do final do Clock Tower 3, zerado aí o segundo jogo zerado de 2019 porque o Hunter Road eu iniciei no final de 2018 e zerei no dia segundo, dia dois 2019 e esse aqui hoje é dia 9 é, dia 9 de janeiro aí eu como acabei de postar o vídeo né eu assisto eu assisto o vídeo pra poder dar um título por exemplo mas primeiro quando eu tô gravando eu vou pela hashtag por exemplo gravei um capítulo aí botei hashtag é, qual que tá 3, hashtag 1 pá, 2 eu vou jogando, jogando, jogando e vou separando e como esse aqui é o penúltimo ainda teve que eu gravei depois teve que eu gravei depois que é depois que você zera aí aparece esse canal aqui ó Mnest mano eu já vi o canal desse cara o cara não tem nenhum jogo zerado aí o cara bota aqui ó história de Silent Hill com enredo com spoiler pô mano na moralzinha eu já coloquei um monte de canal sem interesse sem interesse nesse canalzinho porque os cara não joga videogame os cara não entende de videogame vai lá no google abre o wikipedia pesquisa a história do jogo e coloca lá pô tenha santa paciência velho pô um monte de nutelão os cara velho barbado não sabe jogar videogame fica falando sobre videogame vai falar sobre culinária mano aqui ó sem interesse ó pelo amor de deus e eu já coloquei sem interesse no canal desse cara o youtube o youtube é todo bugado velho sinceridade todo bugado outro dia eu tava assistindo um vídeo sobre jogos né se você ver as minhas inscrições minhas inscrições são públicas eu assisto coisa lá de fora mano tá entendendo assisto coisa lá de fora apareceu porra comercial de rola velho é isso mesmo que você tá ouvindo comercial de rola apareceu pomada pra passar na rola aí eu falei assim caramba não entendi nada se eu tô assistindo um conteúdo de se eu tô assistindo um conteúdo de videogame eu acho que os comerciais que tinha que aparecer no conteúdo de videogame seria algo voltado pra videogame eu não sei eu posso estar errado sei lá de repente a minha maneira de pensar pode ser diferente tá entendendo que nem por exemplo outro dia eu tava assistindo um negócio de um jogo lá um jogo lá de cara zerando zerando em live o Mario 3 né lá fora o cara lá fora os brasileiros não tiram essa onda não aí tá apareceu um negócio de pesca tá entendendo aquele acessório de pesca né aí eu pensei assim porra se eu sou um cara que gosta de pesca esportiva e eu tô assistindo a um conteúdo sobre pesca esportiva se aparecer um comercial de sei lá de carro acho que não tem nada a ver cara eu acho que o youtube tinha que colocar um comercial referente né referente ao que você tá assistindo sei lá cara minha opinião né que nem por exemplo aqui ó eu botei aqui sem interesse cara eu acho que o youtube não tinha que mostrar mais esses caras pra mim porque quando eu ligo se eu ligar aqui minha smart tv no caso eu tô no computador mas se eu ligar minha smart tv aparece lá esses caras recomendados só que a minha conta tá aqui ó minha conta tá logada no computador você tá entendendo ela tá logada ela tá logada aí eu xinguei pra caramba ela tá logada no computador então o que eu coloco sem interesse aqui na minha conta lá na minha smart não era pra aparecer não sei se vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer galera que o youtube ele tinha que melhorar esses bugs tá entendendo e pior que o youtube bugado porque a gente consegue conviver com isso ainda são essas porra desses nutella que não sabem jogar videogame fica fazendo lá a listinha de 5 melhores jogos que não sei o que ou fala que jogam a porra que não joga mano quer falar o cara quer colocar enredo da história pelo menos ele tinha que zerar o jogo e colocar no canal dele aqui ó galera tá zerado aqui zerei o jogo minha análise do jogo tá aqui ó a conta que eu zerei se for no ps3 ou no videogame seja lá o que for o jogo tá zerado aqui no canal esse é o jogo zerado e esse aqui é análise com spoiler aí o cara teria credibilidade entendeu mas porra tá feio cara tá feio os caras fazendo isso aí mano aí quem joga mesmo quer dizer acabei de postar isso aqui agora acho que ninguém deve ter visto esse vídeo agora tá feio velho na moral recadinha aí pra esses caras que ficam fazendo enredo com spoiler vai jogar videogame seus merda vai porra toma vergonha nessa sua cara parece jogar videogame dói mano aqui ó zerei mais uma zerei mais um dia 9 de janeiro dois jogos zerados no canal eu vou fazer análise nesse vídeo aqui quem quiser constatar análise quiser ah não essa análise não vale o jogo provavelmente tá zerado no meu canal eu tenho tem um fonte que tá zerado no canal e muitos jogos eu zerei até o vivo entendeu como o caso do drive 2 me apresenta um canal aí que zerou o drive 2 aí do ps1 ao vivo tá bom beleza fica o recado aí